Vocês lembram que eu contei para vocês aqui a história de Zubenel Chamale? Que ela é a estrela com o maior nome no céu, com o nome mais comprido no céu. E vocês sabem qual é a cor dessa estrela? Alguns astrônomos dizem que essa estrela é verde. Verde? Existe estrela verde no céu? Vamos conferir isso? Vem comigo! Embora muitos cientistas afirmem que as estrelas não podem parecer verdes, muitos astrônomos juram que Zubenel Chamale prova o contrário. De frente para o oeste. Em torno do final de julho, em torno de uma e meia da manhã, Libra é uma constelação fraca de estrelas, em forma de diamante. Zubenel Chamale, também conhecida como Beta Libra, é a estrela mais brilhante da constelação da balança, ou Libra. É um pouco mais brilhante que a outra estrela brilhante chamada Zubenel Genubi. Na fantástica trilogia de Bergman, Celestial Bergman's Handbook, ele cita isso. O famoso entusiasta William Tyler Ockott afirma, nesse Celestial Bergman's Handbook, que apenas os observadores entusiastas afirmam que ela é de cor verde, quando observada a olho nu. Outros não. Se assim for, Zubenel Chamale seria a única estrela verde visível a olho nu em todo o céu. Observadores afirmam que Zubenel Chamale parece azul nessa foto, mas os astrônomos a chamam de verde. Como encontrar Zubenel Chamale? Confira por si mesmo, em uma noite de verão, no Hemisfério Sul. Supondo que você esteja no Hemisfério Sul, é fácil de encontrar. Ali por volta de uma e meia da manhã, olhando para o oeste, vocês vão vê-la um pouco abaixo do escorpião. O escorpião vai estar se pondo de cabeça para baixo, e abaixo dela vai estar a constelação da Libra. E eu vou deixando aqui a imagem do Stellarium, que tem a constelação da Libra e a posição da Zubenel Chamale, para vocês saberem qual é. Se Zubenel Chamale não parecer verde a olho nu, tente usar binóculos. Peça aos seus amigos que olhem para essa estrela também. Aí você pode descobrir que pessoas diferentes veem cores diferentes. A classe espectral de Zubenel Chamale é B8V, e é considerada oficialmente uma anã azul. Zubenel Chamale representa a garra do escorpião, na constelação de escorpião. Isso por causa da derivação do nome vindo do árabe, que significa a garra do escorpião. A constelação da Libra representa a balança da justiça. Zubenel Chamale e Zubenel Genubi, ambas com rimas de Obi-Wan Kenobi famosas pela franquia Star Wars. Seus nomes em árabe, como eu falei, significam as Garras Norte e Sul do Escorpião, respectivamente. Aparentemente, foram os antigos gregos que criaram a constelação da Balança, ou Libra, há mais de dois mil anos. Zubenel Chamale é uma estrela que se situa na eclítica, o caminho aparente do Sol no céu. A ciência ajudou Zubenel Chamale a superar o seu maior rival em Libra, a estrela Alpha Libra, ou Zubenel Genubi. Astrônomos determinaram que a estrela Beta Libra é consideravelmente mais brilhante do que a sua rival, Zubenel Genubi, embora essas duas estrelas de Libra tenham quase o mesmo brilho vistas da Terra. Isso acontece porque Zubenel Genubi fica a menos da metade da distância de Zubenel Chamale. Zubenel Genubi está a 77 anos-luz de distância, enquanto Zubenel Chamale está a 160 anos-luz. A luminosidade intrínseca de Zubenel Chamale é quase cinco vezes a de Zubenel Genubi, e 130 vezes a luminosidade do Sol. Pode-se observar em Libra que Zubenel Chamale a oeste... Você pode observar Libra e Zubenel Chamale a oeste no final de junho, próximo a uma e meia da manhã, aqui no Hemisfério Sul. A posição de Zubenel Chamale tem as coordenadas de ascensão reta de 15 horas 17 e meio minutos e a declinação de 9 graus e 25 minutos, Sul. Era esse o vídeo que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem os seus comentários. Se inscrevam no canal caso não sejam inscritos ainda. Deixem seu like. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.